Oi meninas, bem-vindas ao meu canal e hoje o assunto é a oncinha. Olha a minha blusa, gente, a minha blusa do nosso site, a blusa na marca Luciane Cachins. Olha de pertinho, gurias, é um tule, coisa mais gostosa. Ó, ela tem dedinho, se quiser tem sem dedinho também, se quiser tem sem a gola alta, baixinha. Entra no site aí que você compra tudo. Não sei se foi final do ano passado ou foi janeiro, não sei, eu falei de oncinha, eu vou ter que falar de novo? Eu vou ter que falar de novo porque o mundo tá oncinha, o mundo tá animal print, então vamos lá. Então vamos falar desse assunto que tá todo mundo querendo, tá todo mundo perguntando. Inclusive, estou fazendo até o vídeo com o meu óculos de oncinha. Vai ficar o ring light ali, mas tá tudo bem, o John que edita, ele que se vira ali, acho que tá tudo certo, né? Gente, eu sou suspeita em falar, tem muita coisa de oncinha. Gente, por favor, escreve aí se vocês acharem, eu queria uma colcha de oncinha. Ai, não sei, não achei. Já procurei, já vi, tem umas de pele, assim, mas eu não queria de pele. Eu queria, sabe, um pouco mais sutil, assim, não precisa ser inverso. Se alguém, deixa nos comentários aí se vocês sabem onde é que tem a tal da concha que deu um sim. Tá, John, põe vinheta aí, daí nós voltamos pro lado. Bom, mas o assunto não é colcha, o assunto é moda. Apesar de que arquitetura também é moda, moda é arquitetura e assim vai. Gente, essa foi a minha escolhida, a última peça. Quando chegou esse tecido lá, eu, aliás, o vendedor chegou lá e as meninas, será que pega? Será que não pega? Eu disse, eu quero. Eu quero porque eu quero. Pensa num tecido bom, pensa numa blusa boa. Coisa de oncinha, óculos de oncinha. Tá vendo? Meu roupão é de oncinha. Eu tenho camisola de oncinha. Eu tenho pijama de oncinha. Eu tenho chinelo de oncinha. Pantufa de oncinha. Eu tenho tudo de oncinha. Eu sou fã de oncinha. Só que devo, aliás, dizer que tem uma gama de mulher aí que não vai. Eu trabalho, gurias, com moda há 30 anos. E vou falar pra vocês, tem mulher que não pode nem olhar isso aí. Tem mulher que é que nem a Luciana. Cama do cachorro é de oncinha. Lenço é de oncinha. Tudo é de oncinha. Mas o que eu gosto de falar da estampa de oncinha? Cuidem porque sim. Me digam se eu não tenho razão. Tem estampa de oncinha que você olha e você diz, gente, que estampa mais rica. E tem estampa que você olha e diz, Jesus, é o O da Borobodó. Isso aí não dá pra usar. E isso é o que pode deixar a peça maravilhosa. E é o que pode deixar a peça péssima. Eu confesso pra vocês, tem uma gente que fala assim, por exemplo, que o oncinha, pra ser chique mesmo, tem que ser o mais parecido com o pelo da onça mesmo. Sim, assina embaixo. Mas não é regra. Eu já vi muitos oncinhas coloridinhos, diferentinhos, que eu gostei. Eu acho que fica uma estampa muito bonita, tá? Dependendo da peça que você faz, dependendo do tecido, fica legal. Inclusive, na nossa marca, nós já tivemos... Eu já comprei onça, que o miolinho era colorido e eu amei. Tem até um vestido dessa estampa. Eu gosto. O que que eu gosto da oncinha? O que que eu acho fácil de combinar essa estampa? Gente, eu não sei. Me corrijam se eu estiver errada. Mas por ser uma estampa que eu gosto, parece que ela combina com tudo. Sabe? Olha, olha aqui, ó, gente. E combina até com esse rosa. Olha aqui, ó, rosa. Olha com o vermelho da minha unha. Não combina com o vermelho da minha unha? Ai, é a pessoa que viaja da maionese, né? Se você tem uma peça de oncinha, um casaco de oncinha, o que for de oncinha, você vê com o que que você quer combinar. Existem os tons neutros. Então, você vai combinar como eu tô combinando aqui. Com preto, com branco, com off, com bege. Com a tonalidade que tem na oncinha. Por exemplo, o que eu tô falando aqui com rosa, nude rosado. Tem oncinhas que é mais pro lado do marrom, dá pra misturar com marrom. Tem oncinha que é preto, branco e cinza, dá pra combinar com cinza. Então, assim, ó. O oncinha, tanto você pode combinar com essas tonalidades neutras ou com as tonalidades que tem no oncinha, que normalmente são mais neutros, né? Preto, marrom, branco, cinza, esse nude rosado, bege, enfim. Ou, de repente, você vai gostar, tem uma mulherada aí que ama, juntar os oncinhas. Tanto esse que eu tô, que é nas tonalidades mais de marrom, quanto oncinha. Que é mais nas tonalidades de preto e cinza e branco. Você pode juntar com os tons vibrantes. Vermelho, verdes, aquele azul cobalto, o roxo, o amarelo, o laranja, pink. Você pode juntar com essas cores, sim. Aí, eu vou falar uma coisa pra vocês. Existe um limite pra mulher usar, existe um limite pra mulher se vestir. E vocês é que vão ter que saber disso. De repente, vocês vão me dizer, Lu, eu até topo um oncinha. Ai, mas vamos nos tons neutros. Maravilhoso. Lu, eu amo oncinha. E topo uma sa... Ó, por exemplo, isso aqui com uma saia vermelha, com uma saia verde. Tem mulherada que gosta, tem mulherada que topa isso. E eu não vou mentir pra vocês, gurias. Eu tenho dias e dias. Vocês têm dias e dias também? Deixa nos comentários aí. Tem dias que eu tô com... Sabe, ai, hoje eu vou fazer a mulher fina, a mulher recatada. Hoje eu vou fazer a mulher, sabe? Aquela mulher minimalista. Então, eu colocaria com um off, um preto, deu, acabou. Mas, gurias, tem dias que eu acordo que nem eu me aguento. Não me importaria de colocar um vermelho. Não me importaria de colocar um azul, um royal. Eu tenho dias e dias. Então, falar pra vocês que a Lu é só do minimalista. A Lu é só do cheguei, eu estaria, né? Então, eu acho que também tem isso. Você tem que respeitar os seus dias. Tem dias que você tá com um preto inteiro e um tênis. Mas tem dias que você tá pra uma produção melhor, um sapato diferenciado, pra um colorido. Isso vai ser na oncinha também. Gente, outra coisa que eu vou falar pra vocês. Eu fiz uma lista aqui de tecidos que está sendo usado. Dá uma conferida aí na internet também. Olha, eu já vi oncinha no linho, no pelo, na seda, na malha, no tricô, no tule. E agora, muito no jeans. Muito jeans com essa estampa de onça. Com essa estampa animal print. Eu quero oncinha, mas eu não uso malha. Tem outros tecidos. A Luciane, que gosta de malha, mas não gosta do jeans, não gosta do linho, não gosta do... Claro, usa na malha, usa no tricô, que é mais molengo. Aí, aquela coisa que eu falei pra vocês no início do vídeo. Vocês vão vendo qual é o tecido que vocês gostam. Gente, isso é no tule, eu achei que ficou. Olha isso. E eu gosto quando combina com essas tonalidades assim, mais claras. Gurias, não precisa ser só roupa, tá? Vocês viram, ó. Eu mostrei pra vocês. Eu tenho o óculos. Eu tenho bolsa. Eu tenho lenço. E-sharp. Pachimina. Sabe o que eu tô querendo? Ai, gurias. Vocês vão fazer aqui. O John pôs uma coisinha. Eu tô afim de uma botinha cano curto. Cano curto. Eu uso o look total black no inverno. Uma gola alta, um casaco, preto e uma calça. Tudo preto. Aí, eu coloco aquela bota cano curto. Se tiver um saltinho baixinho, um biquinho ou quadrado ou fino. Sabe? Aquela clássica. Será que? Eu tô louca pra isso. E também, não vou mentir pra vocês, que já andei olhando, mas ele é caríssimo, gurias. O tênis samba no oncinha. Mas ele é o do... Não, ele é três vezes mais caro do que o normal. Três vezes não. Duas vezes mais caro do que o normal. Mas eu achei maravilhoso o de oncinha. Tô com coceira, gurias. Não vou mentir pra vocês. Acho que eu vou passar o cartão em doze vezes. Eu, gente, sou suspeita em falar. Eu sou apaixonada por oncinha. Eu tenho roupa, eu tenho acessório, eu tenho tudo. Eu adoro. Mas também vou falar uma coisa pra vocês. Eu adoro uma época. Dali a pouco eu guardo e não quero mais saber. Também tem isso. Procure não ficar, tipo, casacos bonitos de oncinha, doar, porque não tá mais... Percebam que essa moda é cíclica. Vai e volta, vai e volta. Tá em alta e não tá. Ou, de repente, em algum momento você tá em alta, mas você não tá afim de usar. Mas guarda. Deixa o casaco lá. Deixa a bota lá. Deixa a bolsa lá. Uma hora você vai tá afim. Uma hora você encaixa naquele look. Uma hora... Uma hora tá na vibe de usar. Então, procura não se desfazer das coisas. Eu sempre falo, não se desfaça das coisas tão fáceis assim. Certas peças, sabe? Que tem uma história, que são clássicas, entendeu? Não se desfaça. Que uma hora você vai usar. Ah, outra coisa. Deixa eu só falar pra vocês. Quando vocês quiserem saber, sabe? O que eu tô usando, as peças, o que tá em alta... Porque, às vezes, eu não faço vídeo aqui pro YouTube. Às vezes, eu só falo lá no Instagram, nos stories. Me segue lá. Tem o arroba Lukashinsky, que é o meu, que tem tudo. Tem meu dia a dia, tudo que eu faço. Muito moda também. Muito que eu uso. Muito look do dia. Muito meu dia lá na fábrica também. E tem o arroba Lukashinsky, que é o da marca. Ah, é a fábrica. É o mais técnico. Gente, vale a pena. Muitas coisas. Não dá tempo de eu vir aqui falar pra vocês no YouTube. Fazer um vídeo sobre. Porque, de repente, é um conteúdo pequenininho. Que eu não vou conseguir fazer um vídeo só daquilo. Mas tá lá. Você que gosta de moda, você vai gostar. Às vezes, eu falo num stories. Tá lá. Então, me segue lá no Instagram, que vale a pena. Curias, e eu quero muito que vocês me falem. Eu preciso saber quem que gosta, quem que odeia do animal preto. Eu quero saber isso nos comentários. Quem ama, quem odeia, quem tá meia boca aí. Deixa nos comentários que eu tô louca pra saber. E isso, pra mim, é ótimo, né? Porque daí eu até sei o que eu fabrico e o que eu não fabrico, né? Bom, meio mundo odeiam sim. Então, vamos comprar só 50%. Tá entendendo? Aí é que a gente vai cuidando a temperatura das coisas. Curta e comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda pras amigas. E lembra que muitas vezes você tá assistindo o meu vídeo, mas não tá inscrita no canal. Então, clica em inscrever-se, que é essa tarja vermelha aí. Tá bom? E dele é um sim, minha gente. Pô, vó, essa tá no site, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Um beijo e tchau.